O que é que é? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que é? O que é que dá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba com o toque das mãos No teu coração? O que é que há? O que é que há tanto tempo Você não procura o meu ombro? O que será? O que será? Que esse fogo não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem pra assinar Que o sol tá se pondo E a gente não larga essa angústia do olhar Não deixa Não deixa Me ocupa os espaços vazios Me ajuda Me acolhe Me acolhe Me acalma Em teus braços macios Macios O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? Não, eu não sei não Aliás, eu sei sim É que eu sou cabeça dura pra caramba Mas eu tô aprendendo Mas eu tô aprendendo Me ocupa Me ocupa os espaços vazios Me arranca A ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços macios Muito macios O que é que há? O que é que há? O que é que há?